Oi gente, estamos aqui com mais uma receitinha pra vocês. Minha receita de sucesso, que eu tenho lá na PP Vizinho. Essa receita sai muito bem, é um bolo de cenoura. Ele é muito simples de fazer, faço recheada, vendo bem, vendo bastante, e eu trouxe ela pra vocês. Vamos começar a nossa receita? Essa receita é no liquidificador. Vamos pegar aqui um liquidificador, vamos colocar três ovos. Uma xícara e meia de cenoura picada. É importante que essa cenoura esteja bem fresquinha. O que vai dar a umidade pro nosso bolo, trazer a umidade pra nossa receita, é essa cenoura estando fresquinha. No caso da cenoura, ela estando fresquinha, ela vai trazer um líquido pra nossa receita, ela vai tornar a nossa receita mais úmida. Então, precisa ter esse cuidado de comprar cenouras bem fresquinhas. Ela não pode estar murchinha, passada, porque senão ela não vai ficar uma receita úmida. Então, colocamos aqui, uma xícara e meia de cenoura, três ovos. Vamos colocar também uma xícara de açúcar. Vamos colocar também meia xícara de azeite. Nós vamos levar tudo isso aqui pro liquidificador e vamos bater. Eu já volto. Agora nós vamos pegar essa misturinha que nós fizemos aqui no liquidificador. E vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento pra bolo, da preferência de vocês. Eu costumo fazer assim. Eu pego a minha farinha de trigo e coloco na tampinha do fermento pra bolo e misturo na minha farinha. E agora eu vou peneirar esses dois juntos aqui na parte líquida da minha receita. Uma peneirinha. E agora com um fuêzinho ou com uma colher, da preferência de vocês, mas de preferência um fuê pra que possa ser misturado sem colocar muito ar nesta receita. Nós vamos misturar bem. Agora nós vamos untar uma forma com óleo ou com margarina e vamos colocar essa massinha na forma. Eu vou usar essa forma aqui, mas vocês podem usar qualquer uma da preferência de vocês. Aquela forma que tem o furinho no meio. E vou colocar a minha receitinha aqui. Eu vou dar uma arrumada aqui na bagunça que eu fiz. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês como é que fica. Agora que nós já untamos a nossa forma, nós deixamos o forno aquecido a 180 graus. Por mais ou menos uns 5 minutinhos nós vamos colocar a nossa massa pra assar. Vamos colocar aqui. Agora eu vou levar pro forno e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltamos agora pra fazer a cobertura do nosso bolo. Aqui nesse recipiente eu coloquei 200 gramas de chocolate nobre. E eu vou colocar meia caixinha de creme de leite. Vou levar essa misturinha pro forno micro-ondas pra de 30 em 30 segundos dissolver esse chocolate. Vamos fazendo isso aos poucos. Assim que a gente vai vendo que já desmanchou o chocolate, a gente faz a misturinha e vai estar pronto. Já trago pra vocês olharem como é que fica. Gente, eu trouxe pra vocês verem. Aqui. Ele não precisa estar bem desmanchado lá no forno. Eu posso antes disso tirar e vim desmanchando com a colher, com a espátula e desmanchando esse chocolate. Porque ele já vai estar quente. A gente não quer que esse chocolate queime. Então nós vamos mexer. Como essa tem outras várias receitas que tu vai amar, eu tenho certeza. Vem conhecer nosso canal. Até o próximo vídeo. E aí